E sai, não falo mais atrás, eu já sofri mais, tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir e vou deixar ele ir, deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais, uma dose de amor tanto faz Pra ficar embriagado em paz, eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir, num lugar onde eu possa fugir E pra sempre eu posso ficar, não posso te achar, não quero te achar Fala Lucas, droga! Eu partimo pra trabalho pro Gigi! Super largado, Gigi! Não dá mais desistir, não dá mais desistir, não dá mais desistir E eu sou fraturo, não dá mais desistir, não dá mais desistir, não dá mais desistir É, 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 é É, é, é A Rolene, na rua, e vou deixar ele ir